Para o PR, a porta da inclusão social é a porta da escola. Por isso, os investimentos em educação ganharam reconhecimento. O município de Coribe ganhou o prêmio Cosme de Farias pelo seu desempenho no programa Topa, todos pela alfabetização. Para nós do PR é assim. A carteira escolar, ocupada hoje, será a carteira de trabalho assinada amanhã. Aposte no futuro você também e feliz-se ao PR. PR. Partido da República. PR. Partido da República.